Fala galera do... Fala galera do YouTube, é quem fala o Wally e mais um vídeo aqui pra vocês de My Summer Car. Bom galera, com o motor bonitinho pronto, tá? Espero mesmo que esteja tudo certinho. Vamos montar aí, vamos encaixá-lo no carro. Ok? Bom, primeiramente vamos precisar dessa ferramenta aqui, tá? Pra nos auxiliar. Que ele vai suspender o motor pra gente colocar no carro, tá? Coloca o motor assim, tá? Essa parte aqui galera, é onde a gente vai parafusar ele no... 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 No suporte do carro, né? Então abaixa isso aqui, isso aqui é triste demais pra baixar. Já leva um tempo, ó. É muito ruim. Mas, né? É um... É necessário. Nós vamos prender isso no motor. Nós vamos levantar o motor e colocar esse motor no carro. Galera, esse processo é extremamente lento e perigoso em questão de quebrar o carro, tá? Lembrando, cuidado pra não amassar o carro, quebrar o carro, dar algum problema no carro, beleza? Bom, vamos pegar a maletinha aqui. Deixar aqui sempre do lado, né? Galera, cuidado onde você coloca essa maleta porque ela é perigosa, ela é traiçoeira. Acho que é esse aqui o parafuso. Não. Esse aqui. Beleza. Então parafusem galera, vocês vão ver que tá parecendo que tá errado, mas é só vocês parafusarem do lado do motor, tá? E o jogo conserta... Olha lá, o jogo automaticamente coloca o motor na posição certa, tá? Isso não tem como, né? Se fosse perfeitinho, ia ser demais. Mas, erga o motor, tomem muito cuidado com a carroceria do carro. Eu sempre vou falar isso galera, porque é muito chato depois que tem que ir lá desamassar o carro, se ele que já tá novinho, tá? Então cuidado. Erga bastante o motor, vai levar um tempo, mas compensa. Vai devagarzinho agora. Ó, já bati. Mas não tem problema, foi fraco. Eu tô indo com cautela. Levanta bem esse motor. Eu não sabia que ia levantar muito mais. Tá. Agora galera, é o seguinte. Tem uns segredinhos para ir mexendo nisso aqui, tá? Você vai vir aqui, vai aos poucos mexendo. Eu sei que mexe bastante. Dá medo do motor sair voando, mas é tranquilo. Tá. Agora é o seguinte. Vocês estão vendo que tá bem quase encostado no carro. Não. Vem um pouco mais pra trás, tá? Porque conforme vai descendo, ele vai aproximando mais perto dali, ó. Tá? Então agora não. Agora aproximou demais. Pronto. Agora vamos ir descendo. E não pode tocar no carro ainda, tá? Essa parte aqui, ó. Tem que tocar aqui embaixo do carro. Ali naquela borrachinha preta, galera. Tá? Então vamos descendo. Acho que desceu legal. Desceu, 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 desceu legal. Tá vendo? Eles vão acertando ali. Agora é a parte que vocês vão descendo devagarzinho que o carro vai sentir o motor. Acho que mais um, ó. Quase. Mais um. Mais um. Aí, sentiu. Essa é a parte, galera. Vocês vão lá e dão uma conferida como é que tá indo o processo, tá? E no caso, ficou muito longe. Tá vendo que tá aqui, tem que tá mais pra cá. Então vocês levantem um pouco isso aqui. Pronto. Só pra desencostar do carro. E bem devagarzinho, só dar o retoque. Sentiu o carro de volta. Vê. Tem que aparecer um parafuso, galera. Pra parafusar isso aqui, tá? Não tá legal. Tá muito torto. Vamos subir isso aqui umas duas vezes. E vamos acertar isso aqui de volta. Pronto. Agora acho que ficou bonitinho. Ah, não. Porra, mole. Acho que tinha aparecido o parafuso, mas mexeu. Porra, mole. Você mexeu no carro. Pronto. Sem contar que isso aqui tem uns bug nervoso também. Ó. Ó, apareceu o parafuso, galera. Quer dizer que tá certo. Eu vou abaixar. Eu vou arriscar ainda abaixar isso aqui. Pronto. E agora eu vou pegar. Eu acho que é essa chave aqui, ó. É a seguinte. Só pra te ferrar. Olha lá. Pronto. Encaixou. Perfeito, galera. Apertem. Apertem o outro lado. Só tem esses dois lados onde o motor fica preso, tá? Pronto. Agora vocês voltem a chave. Opa. Opa. Essa aqui. E soltem já desse equipamento. Da ferramenta. Sossegado. Deu certo o serviço aqui, galera. Tá dando muito certo o serviço aqui. Abre. Galera, vou pedir pra vocês aí, ó. Sucesso. Deixa o seu like aí se vocês estiverem gostando do vídeo. Mesmo se vocês não estiverem gostando, meio que apoia o canal aí, tá? Compartilha o vídeo, tá, galera? Pro pessoal, pra divulgar a série, ok? Tô precisando da força aí do pessoal, beleza? Ah, vamos colocar essa ferramenta de canto agora. Não, vamos deixar um espacinho. Porque eu deixaria um espaço. Pronto. Vamos continuar aqui, galera. Galera, não terminou de instalar o motor. Lembrando que a gente deixou algumas peças soltas, ok? Então eu acho que esse parafuso aqui, esse não. Vamos pegar o próximo. Já deve ser ideal pra prender isso aqui, ó. Não. Vai lá. Então a gente já prende isso aqui e aqui. E a gente já não precisa mais se preocupar com isso aqui. Ok. Agora, galera, é o seguinte. Eu vou... Eu tive uma ideia. Eu vou empurrar o carro até a parte que a gente vê o motor lá embaixo. Pronto. Vou levar a maletinha. E eu acho que talvez seja mais fácil trabalhar na parte de baixo do motor. É. Ó. Lembrando, nós temos escapamento pra prender. Nós temos os eixos aqui, tá? Então vamos começar pelos eixos. Eu acho que deve ser essa chave maior aqui. Não sei se deve ser a maior zona de todas. Não é. Pode ser a penúltima. Essa aqui é a antepenúltima, né? Na verdade. Pode ser essa. É. Vai ser triste ficar indo abaixar. Vamos voltar aqui. Ai, como é difícil. Eu vou arriscar, galera. Fazer o seguinte. Eu vou subir. Descer. E colocar a ferramenta aqui em cima. Eu tenho tanto medo que isso aqui quebra. Tá. E vamos começar a prender, então, o primeiro eixo. Então vamos pegar a primeira ferramenta grande. De volta. Não é. Pegar a ferramenta. A última. A penúltima. A antepenúltima. Tá vendo como engana esses parafusos? Então essa aqui. Não. Também não. Olha só. Parece um parafusão gigante. Mas não é. Tá vendo como engana? Tá vendo como engana? Tá vendo como engana? Ai, caramba. Por que que eu abaixei? Olha lá. É esse aqui. Então assim. Nós temos seis parafusos. Um, dois, três aqui. São três de cada lado da roda. Então aqui. Aqui. E aqui. Já vamos prender a outra. Eu não vou pular a etapa nenhuma. Tá. Eu já estou vendo um parafuso, galera. Que esse aqui deve ser o lado do acelerador. Já vamos já prender ele. Vamos só subir. Ele deve ser pequeno. Agora, galera. É aquela parte da paciência. Porque essa parte é muito... É muito chata e enrolada. Tá? Para vocês prenderem aqui. Será que é pequenininha essa? Olha lá. Pronto. Esse aqui eu acho que é do acelerador. Pelo que eu estou vendo. Ok. Não é uma peça que a gente esquece aqui. Tá. Vamos pôr do escapamento. Dois. Eu vou devagarzinho. Escolhendo as ferramentas. Não perdendo nada de vista. Porque agora ela era a parte que começa a confusão. Então, tipo... Vocês tem que ir por ordem. Lembrar mais ou menos os nomes. Tá. Ó. Nós temos isso aqui também. Isso aqui que a gente ligou é do... Aqui. Esse aqui. Esse aqui eu acho que era a embreagem. Tá. Então a embreagem fica aqui, ó. O fluido da embreagem. Beleza? Não se esquecer dele aqui. Se eu não me engano, o do fluido de freio não tem mais para onde ir. Tá? Mas a gente sempre vai dar uma olhada aí. Tá? Agora o que eu lembro que faltou... Vamos ver aqui. Não pode esquecer nada. Nada não. Ainda faltou alguma coisa. Eu lembro que eu prendi aqui. Prendemos isso aqui. Ah! Tá. Temos aqui ainda, galera. Essa aqui é a parte de baixo, na verdade. Se eu não me engano, é onde chega o combustível. Cadê onde chega o combustível? Tá. Já vamos fazer o seguinte. Já vou pôr aqui a parte do... Do... Esfriamento. Isso é o nome agora. Essa parte aqui, ó. Eu não sei se fica nem de baixo ou nem de cima. Ah, que legal. Esse aqui é o que vai aqui, ó. Ou lá embaixo. Vamos pegar esse caninho aqui. Esse aqui vai no motor, se eu não me engano. Vai aqui, ó. Olha lá. Beleza. Então, esse aqui vai lá embaixo também. E vai aqui, ó. Olha lá. Perfeito. Não precisa apertar, não precisa fazer nada. Agora só vai faltar uma borracha. Que é aqui, ó. Essa é mais fácil. Tá vendo ali? Tá vendo ali? Vai lá aqui, ó. Pronto. Ai, ainda bem. Faltou... Eu sei que faltou alguma coisa, cara. Vamos olhar aqui. Tem que tomar muito cuidado pra não esquecer nada. A gente prender isso aqui. Ah lá. Ah, aqui, ó. Ali que a gente... Esqueci de prender. Aqui, ali... Eu vou empurrar o carro de volta. Pronto. Jota. Pede isso aqui. Olha essa maleta, cara. Trolando a gente. É, tem que ficar aqui embaixo. Então, assim, ó. Faltou isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Parece um parafuso maior. Parece não. É um parafuso maior. Esse aqui. Não. Não. Entendeu? Os parafusos que era pra ser... Porca grande é a porca maior. É menor. O parafuso que era pra ser menor é maior. É brincadeira. Mas, né? O jogo é jogo. O jogo é pra fazer você ficar com raiva às vezes, sabe? Deixar você nervoso. Até você jogar o jogo fora. Aí o desenvolvedor não sabe porque a gente não gosta do negócio. Olha aqui, vai ser a pequenininha. Eu sabia que era pequenininha. E de longe não parece. Essa parte aqui, galera, eu acho que é a do... Vamos ver. Olha lá. Isso aqui é da transmissão, tá? Então, já colocamos transmissão. Eu lembro que a gente colocou um freio aqui, ó. Freio, não. Deve ser um acelerador. Aceleration. Tá? O freio é direto. Olha aqui, ó. Na verdade, pra prender o motor, galera, tem um parafuso no fundo também. Tá? Agora que eu vi aqui. Que antes você monta meio na... Olhando a wiki. E aí você não decora de uma forma, tipo assim, que você sabe. Você simplesmente copiou de um lugar. E agora você tá montando sozinho. No caso, eu tô montando, galera, sem seguir guia nenhum, tá? Agora o motor tá preso, ó. Talvez pare de balançar. Hum, gostei do jeito que ficou. Se eu não me engano, eu não tô esquecendo muito de nada. O sistema de freio não tem nada a ver com o motor, então... Acredito que não tenha nada. Faltando. Se eu me esqueci de alguma coisa, eu espero que o pessoal fale aí pra mim. Eu vi um pessoal que sabe jogar mais em uma summer car. Perguntaram se ia se lançar ou não. Pediram pra mim intercalar vídeos. Agora a minha dúvida é realmente se tá tudo pronto, cara. Que jogo bonito. Atravessa o motor. Ai, meu Deus do céu. Que maravilha. Vamos apertar um J aqui. Agora, galera, aquela revisão básica, né? Revisão básica que você... Gostaria que o mecânico realmente visse, né? Mas eles não fazem... É brincadeira. Nem todos são assim. Tô olhando aqui, ó. Se eu não me engano, é o seguinte. Prender rodas. Fluido de embreagem. A própria transmissão. Então, embreagem. Embreou. Transmissão. Transmitiu. Acelerador. Bomba. Bomba. Bomba, bomba, bomba. Se eu não me engano, ainda tá faltando alguma coisa, não tá? Quer ver? Não. Não. Não, não, não. Ah, beleza, galera. Terminamos aqui de montar o nosso motorzinho. Eu não vi nada que eu tivesse esquecido. Que eu não me lembrasse. Tá? Valeu. Que show de bola. Assim, tô dando aquela revisada básica sempre. Beleza. Hum, o que que a gente pode fazer, galera? A gente, ó. Não vou colocar o apoio e a porta ainda, tá? E agora a gente vai precisar colocar os fluidos. Eu já vou colocar nesse vídeo mesmo, tá? Então, é o seguinte. Vamos fazer o seguinte, então. Abre a porta aqui de trás. Deixa aberto. Pega o step e já deixa lá atrás. Eu não sei, galera, se dá pra encaixar essa roda ali. Tá? Eu nunca, eu nunca consegui encaixar essa roda aqui, ó. No buraco. Que desagradável. Não, solta, solta, solta. É, eu não consegui, tá? Então, deixa ela ir aí. Bom, primeiro vamos fazer o seguinte. Vamos encher de gasolina. Vamos ver se a gasolina está vazando. Tá, então. Opa, abre. Abre isso aqui. Ah, agora é a hora da verdade, hein? Vamos esperar um pouco. Ó, parece não está vazando. Quer ver? Deixa eu pôr o dedo na tela. Esperar um pouquinho pra ver se está vazando. Às vezes vaza pouco. Não, aparentemente não parece que está vazando. Então vamos encher tudo esse tanque. Eu acho que enche bastante. Deixa eu tomar um cafezinho aqui. Eu não acredito que encheu metade. Um tanque desse cheio aqui enche metade. Olha só que maravilha. Mas, já dá pra gente fazer os nossos testes aí. Eu já vou deixar isso aqui aqui. Espera aí. Vamos virar isso aqui. E colocar aqui dentro. Pronto. Ok, certo. Belezinha. Vamos então agora vir aqui dentro. Olha só. Não faltou nada. Tá? Vamos aqui dentro, então. A gente, galera, esqueceu de colocar a bateria. Na verdade, não esqueceu, tá? Eu vou colocar ainda. É que eu não quero que ela descarregue. Beleza? Vamos aqui agora colocar o fluido num radiador. Radiador é mais fácil, porque a chance de ele vazar é pequena. Eu não sei se fura, coisa do tipo, mas... Né? Então a gente coloca o colante lá, tá? Deixa eu colocar de volta o dedo aqui pra medir. Espera um pouquinho e volta. Beleza. Então o radiador não tá vazando, aparentemente, tá? Nos testes de medir com o dedo. E beleza, galera. Ainda tem colante aqui dentro. Quer ver? Tem colante aqui dentro. Isso aqui mostra vazio quando tá vazio. Vamos deixar aqui bonitinho. Beleza. Agora vamos, galera, fazer o seguinte, ó. O óleo do motor nós vamos colocar depois, por último. Porque eu já explico pra vocês o porquê. Vamos colocar aqui, então, agora o fluido de freio e de embreagem. Vamos abrir aqui o primeiro de embreagem. Tanto faz a ordem, tá, galera? Não precisa pôr da ordem que eu tô falando aqui. Eu mesmo que tô... Agora a gente vai ver se a embreagem tá vazando. A embreagem, a chance de vazar também é grande, tá? E não tá pondo. Parabéns. Vamos distanciar um pouco aqui. Agora sim. Ai, meu Deus. Vamos ver. Olha lá. Vamos ver se agora tá vazando isso aqui, galera. Esperar um pouco. E isso aqui ainda tem... Fluido de freio. Beleza? Fluido de freio. Vamos deixar aqui do ladinho. Eu esqueci de colocar o filtro. Já vou colocar o filtro no carro, depois que esquece. Carro não. O filtro aqui no motor. Ai, beleza. Agora você não quer ajudar a pôr, né? Parabéns. Ó, eu nunca tinha apertado o filtro. Pronto. Primeira vez aí. Tá. Vamos fechar então. Vamos fechar não. Vou pegar esse aqui, galera, de volta. Ficou um bom tempo. E vou tentar colocar de volta mais... Fluido de freio. Se eu conseguir pôr, quer dizer que tava vazando. Não necessariamente, tá? Olha lá. Não tá vazando. Aparentemente. Vamos pôr aqui agora o... Vamos tampar, né? Vamos abrir aqui o de freio e o de... o estacionário, né? O de estacionamento. Vou botar aqui em cima. Colocando, colocando. Vamos testar agora esperar um pouco pra ver se tá vazando. Ih, aparentemente eu acho que tava vazando. E agora que eu vejo que ficou vazio? Vazio. Ixi... Vou deixar aqui. Vou pegar esse aqui e vou tentar pôr de volta ali, ó. Se encher mais um pouco, quer dizer que tava vazando, eu acho. Aliás, a chance de tá vazando era grande. É, eu não sei se tá vazando, mas depois a gente confere aí. Depois que a gente fizer a regulagem, galera, recomendo a gente conferir de novo os fluidos, tá? Abre esse aqui. Deixa eu fechar esse aqui que eu esqueci. Assim, conferir. Esses aqui é o mais importante. Esse aqui não vai vazar. A gasolina, a chance de vazar também é pequena, porque é fácil você ter prendido ali, mas também pode vazar. O que vai vazar mesmo, a gente tem certeza, é... é o... o óleo de motor que eu já vou explicar por quê, tá? 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 E aí que tá vazio também. Ó, empty. Galera, os... os potes vazios não tem utilidade, vocês podem chegar fora. eu já vou nesse lixo aqui. Esse lixo ele vai pra... Simplesmente é apagado, tá? Qualquer item que tiver ali. Se eu não me engano, eu não sei se qualquer item, sei lá como que funciona. Mas ó, depois de um tempo ele vai embora. E aí, galera, tamo terminando, mano. Tamo terminando. É, vou fechar esse aqui. Espero que não esteja vazando. Ai, caramba. Fechado, fechado e fechado. Tá, galera, agora o óleo de motor. Esse aqui que é chato e preocupante. E no começo do... da série eu devia ter comprado mais um. Porque é o seguinte, galera. Nós vamos colocar ele e ele não é pra estar vazando. Tá? De começo não é pra estar vazando. Porém, na hora que a gente começar a fazer a regulagem ele vai vazar por causa da regulagem. Tipo, da forma que a gente regula. Então, eu sugiro quando vocês, quem estiver jogando pela primeira vez, comprar duas... Dois óleos aí, tá? Porque a gente já tem... Já é barato, a gente tem bastante dinheiro até. Então, assim, é importante, tá? Porque ele... Quando a gente estiver fazendo regulagem vai sumir um pouco de óleo. Isso a gente já sabe. Eu só vou ver aqui se está vazando. vou medir no peito de novo. Mostrar um pouco. E não está vazando. Beleza. Tá. Encheu tudo aqui. Provavelmente... Deixa eu ver se tem um... Sobrou um pouco. Se sobrou. Isso é bom. Até. Tá. Agora, galera, a regulagem. A regulagem é triste. Mas se bem que a regulagem dessa parte aqui é fácil. Não é difícil, tá? Mas eu acho que eu vou deixar para o próximo vídeo para a gente deixar... Para dar o rolê, colocar a bateria e deixar ver o que falta. Colocar essas coisas aqui, tá? Então a gente já encheu aqui. Eu vou deixar isso aqui aberto ainda. E também, galera, a gente precisa fazer o alinhamento da roda, tá? Então, galera, eu vou deixar o vídeo por aqui. Desculpe aí o pessoal que achou que ia ligar hoje. Não vai ligar hoje ainda. Então, não se esqueça de deixar o like. Próximo vídeo aí a gente vai ligar o carro. Compartilha o vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal também. Beleza? Então é isso aí. Valeu. Falou! E aí E aí E aí